É nada que ela tá carregada aqui com um negócio de milho É o milho gelado Já vai até com gelo em cima, você tá doido Vai com o pé na madrugada aqui então 11 e meia da noite Ao som aí do DJ Wagner Fica aí aquele abraço pra galera aí Abraço aí pra Nosso amigo Ganso Falei com o nosso amigo Ganso aí pro telefone Abraço aí pro Magnata, negócio de magnata Mas vai passar mal Como é que é o negócio? Essa noite eu vou passar mal Você tá doido É pressão demais Negócio ficar vazio num dia carregar e voltar É 2.400 km, amigão Negócio de um dia e meio Será que tá agitado? Preto Abraço pra turma então Galera do Face aí E é nóis aqui cortando essa madrugada aqui Até passar mal o negócio aqui Crê, tudo de bom